Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Com o encerramento das escolas provocado pela pandemia, milhares de crianças foram para casa suscitando a necessidade de acompanhamento por parte dos pais. Esta petição, que o PCP aproveita para saudar, surgiu exatamente para exigir uma resposta à situação complexa com que se viram confrontadas as famílias, tendo de trabalhar e não vendo abrangido o período das férias pelo apoio na altura concedido. Independentemente do horizonte temporal que a petição visava, o que lhe subjage tem pertinência para situações futuras e convoca-nos a relembrar algo que o PCP sempre disse e que aqui reafirmamos. O direito ao acompanhamento a filho é, em primeiro lugar, um direito da criança. E este acompanhamento torna-se ainda mais importante quando deixam de existir outras atividades, quando existe uma situação de disrupção nas suas rotinas, atividades e aprendizagens. É nesses momentos que os filhos mais precisam do acompanhamento dos seus pais. E relembra-nos uma outra questão que na altura apontámos. O acompanhamento não pode confundir-se com teletrabalho. Se um dos pais está a trabalhar, em teletrabalho ou não, furtosamente deixa de poder acompanhar os filhos, pelo que esse direito, que é em primeiro lugar, da criança, não pode ser posto em causa por existir um dos pais em teletrabalho. Dizer também que não pode ser permitido nem tolerado aquilo que aconteceu. Trabalhadores que requereram o direito de assistência aos filhos foram prejudicados, por vezes os primeiros a serem penalizados e mesmo despedidos, na onda de atropelos verificados a coberto da pandemia. Na situação em concreto das férias da Páscoa era óbvia a justeza da reivindicação vertida nesta petição. Todas as atividades estavam interrompidas, os equipamentos encerrados, os ATLs interrompidos e, como é evidente, era preciso evitar ter de deixar as crianças com familiares, sobretudo com os avós, por razões mais do que óbvias. Na altura, propusemos que se eliminasse o impedimento à atribuição do apoio durante o período de férias escolares, e isso foi chumbado. Propusemos inclusivamente que ele fosse alargado até aos 16 anos. Não foi por falta de propostas do PCP, seja para a alteração dos decretos que o Governo apresentou, seja com iniciativas próprias, que falhou uma resposta mais completa que garantisse as condições aos pais para acompanharem os filhos. Foi porque faltou vontade política nesta Assembleia. Agora que as crianças e os jovens regressam às escolas e às aulas, garantam-se as condições para que ela se regressa da melhor forma e com menores riscos. Aprove-se a proposta do PCP de reforço dos meios da escola pública, nomeadamente com a contratação de todos os trabalhadores necessários ao bom funcionamento da escola e preservação da saúde de alunos, professores e funcionários. Obrigada. Obrigada. Obrigada.